Aleluia, igreja, diga glória! Olha pra quem tá do teu lado, diga assim, ó, eu sou a igreja! Agora diga comigo, ninguém! Mais forte, ninguém! Vai parar a igreja do Senhor! Aplaude o nome do Senhor Jesus, vai! Dê a melhor salva de palmas que você pode, porque Ele é Deus! Aleluia! Oh, glória! Ninguém pode parar a igreja! Passaram o arado sobre a terra e não viram mais nada Pensaram que acabaram com a força da igreja do Senhor Mas a igreja ainda está de pé Deus não vai deixar perecer Frondosa e forte, firme e fiel Segue pra o céu Todo dia nasce um novo adorador Através dos séculos tentaram nos parar Matar nossos heróis Lançando em prisões Calando profetas Condenando fiéis Mas pra cada gota de sangue Mas pra cada gota de sangue Se ergue uma nova geração Deus não vai deixar Pregador Essa obra de Deus Não vai parar Os adoradores Só quem é adorador Só quem é adorador Levanta a mão lá em cima E glorifica o nome do rei Aleluia! Podem até tentar Mas não conseguem, pastor Se mata um profeta Se mata um profeta Deus escolhe mil no ventre Se cala um pregador Deus levanta um milhão Se amarram um levita Deus o faz compositor Todo dia nasce um novo adorador Se mata um profeta Deus escolhe mil no ventre Se cala um pregador Deus levanta um milhão Se amarram um levita Deus o faz compositor Todo dia Vamos dizer Ninguém vai parar a igreja Vai! Ninguém vai Oh! Aleluia! Todo dia nasce um novo adorador Essa obra é de Deus Ninguém vai parar, pastora O Senhor chamou Ele garante Ele é contigo Oh! Aleluia! Todo dia nasce um novo adorador Essa obra é de Deus Não vai parar Os adoradores Sempre vão adorar 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 Ninguém vai parar A igreja do Senhor Aleluia! Amém!